Música O maior chefe do mundo vai provar o sabor do bizarro Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Vener e hoje a convite do Shopping Marketplace Eu tô aqui na pré-estreia de Chef Jack, o cozinheiro aventureiro E claro, vou mostrar um pouco de tudo pra vocês Bora lá? Vem comigo Chef Jack na área, com sua obra preta É de vampiros peixos E vou provar pra todo mundo que sou o melhor cozinheiro aventureiro que já existiu E agora aqui com Danton Mello, o Chef Jack Oi Danton, tudo bem? Tudo bem Igor, e você? Beleza Tô ótimo, Danton conta um pouco pra gente Você já tá no meio da dublagem há muito tempo Mas agora é uma animação brasileira e infantil Conta sobre sua experiência Nossa, foi uma experiência muito, muito maravilhosa, Igor, muito É isso, como você falou, eu já dublei muitos filmes, muitos desenhos E ter sido chamado, convidado pra fazer esse personagem Uma animação dos meus conterrâneos, da minha terra Foi muito legal E foi uma experiência diferente, porque quando a gente dubla O filme já vem pronto, né? Então assim, a gente tem que encaixar a nossa voz na boca do personagem Aqui eu não tive isso, então assim, eu tive liberdade junto com o Guilherme Sendo dirigido por ele, pelo Guilherme Fiusa Então assim, a gente criou junto ali dentro do estúdio Depois que eles vieram com o desenho e colocaram E desenharam a boquinha dele, a boca do Jack Em cima do que eu tinha feito Então assim, foi uma experiência muito, muito divertida Eu sou o Chefe Jack Legal, e conta um pouquinho pra gente sobre o Chefe Jack O filme é uma grande aventura É uma mistura de Indiana Jones com Masterchef Sabe assim, o Jack é um jovem Um chefe jovem É muito talentoso Mas até um pouco arrogante no início do filme E ele passa por uma situação que ele quer provar que ele é realmente o melhor E ele entra numa competição Uma competição E aí muitas aventuras Muitas questões E ele ali descobre a importância da amizade Junto com o Leonardo, que é o parceiro dele Então assim, acho que o filme tem uma mensagem muito bonita também E é um filme que vai divertir todo mundo Crianças e adultos Legal, obrigado, Danton, parabéns E agora, bora chamar o pessoal pra assistir Chefe Jack? Obrigado a você E é isso, a partir de 19 de janeiro No cinema Chefe Jack, cozinheiro aventureiro Vamos lá pra assistir já Cinema brasileiro Beijo carinhoso, valeu É isso aí, entendeu o recado, né? Vem Majestade Eu odeio azeito, né? Ah não, não vai ser assim mesmo Vou participar da Convergência de Salores E aí, vai ser meu assistente? É tudo que eu sempre quis E aqui agora com o Jordano, produtor do filme Oi Jordano, tudo bem? Tudo bem Igor, como é que vai? Tudo ótimo Conta um pouco pra gente sobre o processo de criação do filme Chefe Jack Bom, o Chefe Jack, ele foi desenvolvido já há um tempinho Ele era um projeto de série inicialmente E nós resolvemos optar por uma produção de longa-metragem Um longa que seria inédito em Minas Gerais Nunca foi produzido longa de animação Opa, que delícia Pessoal gritando Chefe Jack Então a produtora Imagine Juntamente com a co-produção da Pixel Produções e da Ciclos Nós estruturamos o projeto Pra que realmente ele atingisse um público Assim, com classificação livre Que fosse agradável à família Que falasse de culinária Porque afinal de contas nós tínhamos tido somente o Ratatouille Então nós viemos com essa temática Que seria realmente muito interessante E claro, pensando sempre num produto de entretenimento inédito Que trouxesse uma mensagem bacana Que tivesse uma trilha muito cheia de energia Então essa foi a caminhada de Chefe Jack Legal E fala um pouco pra gente sobre a sensação De vocês serem a primeira animação mineira Ah, é muito especial Nós estamos tendo uma resposta maravilhosa Não é fácil, mas nós sonhamos com isso E fica a mensagem Nós temos que acreditar sim nos sonhos Trabalhar pra que ele aconteça E foi o que realmente Chefe Jack se transformou Num filme que está em mais de 500 salas do Brasil Então nós temos uma expectativa muito grande Legal, obrigado Jordano Parabéns pelo trabalho E agora bora chamar o pessoal pra assistir Chefe Jack Valeu, obrigadão Parabéns pro seu trabalho também Vamos juntos, dia 19 de janeiro Fala, vem pessoal, vem pro cinema É isso aí, dia 19 de janeiro Vem pro cinema assistir Chefe Jack, com vocês Obrigado pelo carinho As Ilhas Culinárias É lá que está a aventura Provaremos nossa doce vingança Contra o grande Chefe O Jeff Ei, não se preocupa Que a prova tá no papo A prova desandou, minha gente E agora Kiko, Kiko Kiko, do desenho de som e da produção musical Oi Kiko, tudo bom? Tudo bem, prazer Prazer em te conhecer Obrigado pela chance de falar um pouco desse filme Prazer todo meu Kiko, conta um pouco pra gente Como é que foi criar as músicas do filme Que é um filme super animado Super musical Conta pra gente Então, a gente teve a chance E isso foi muito legal A gente foi fazendo as músicas Junto Ao mesmo, desculpa Essa foi uma chance Bem legal que a gente teve Que eu acho que é o melhor processo Que é A gente fez as músicas Ao mesmo tempo que a animação Tava sendo feita Então a gente não esperou O filme existir Pra então fazer as músicas Tudo foi feito junto À medida que o pessoal ia criando As animações em Belo Horizonte A gente tava em Porto Alegre Fazendo as músicas E então Por isso que Elas se encaixam bem, né A música Ela explode na hora certa Porque tudo foi feito junto, né E conta pra gente É a primeira animação mineira No país Qual que é a sensação De estar nesse projeto? É um privilégio gigantesco Porque é um projeto Que desde o início A gente conheceu o roteiro Conheceu a história E disse, cara Isso vai longe Porque é muito legal Muito divertido Pra nós Eu represento uma equipe De Porto Alegre No Rio Grande do Sul Então foi uma conexão Minas-Porto Alegre Então pra gente também Pô Que oportunidade incrível Estar no primeiro Longa Mineiro de animação Legal Obrigado, Kiko Parabéns pelo trabalho E aí Vamos chamar o pessoal Pra assistir Chef Jack? Valeu Valeu Assistam Chef Jack Valeu Parece que o jogo Virou Não é mesmo? 30 segundos Para o fim da prova E agora aqui com o Arthur O criador do Chef Jack Oi Arthur, tudo bom? Tudo jóia Um prazerão Ter você aqui com a gente Agradeço demais a presença E mando ver A gente estava conversando Um pouquinho aqui Antes da entrevista Você acabou falando Que o Chef Jack É meio como um filho pra você De onde saiu a ideia De misturar Um tipo de MasterChef Junto com o Indiana Jones Fala pra gente É Assim A ideia do projeto em si Ele era uma série, né? Então Eu criei esse universo De existir um Cozinheiros Aventureiros Que eles vão Eles viajam Pra lugares inóspitos Pra conseguir pegar Uma plantinha Muito difícil de pegar Pra fazer uma lasanha Ou pra fazer um prato específico Então o universo se passa A história se passa Nesse universo Então Como que a gente transporta Isso pra uma longa metragem? Aí era o desafio Dos roteiristas, né? O que a gente fez? Vamos pegar Vários cozinheiros aventureiros Nesse mundo Vamos colocar todo mundo Numa ilha Competindo pra ver Quem vai ser O maior cozinheiro aventureiro E aí surgiu nisso, né? MasterChef A gente assistiu muito, né? Assim, reality shows Survivals Então a gente quis misturar Um pouco de tudo Tava muito na época Até hoje Tá bem popular Esse tipo de programa E aí a gente misturou tudo Com esse universo maluco E aí sei que vocês assistiram hoje Legal, parabéns Arthur E agora Conta pra gente A gente tá curioso A gente pode esperar Mais produções do Chef Jack? Oh Se Deus quiser A gente já Assim Já tem o roteiro do 2 Pré-escrito, né? Tem muita coisa pra mexer Mas a gente já tem a continuação E a gente também Tem a série Que eu acho que é o produto mais Gostoso assim Do Chef Jack Porque Cada episódio É uma aventura diferente Num lugar diferente Então tem muita coisa Vocês ainda vão ver Muito Chef Jack por aí Então vamos chamar o pessoal Pra assistir o primeiro Pra já ficar ligado pro segundo Vem assistir o Chef Jack Primeira semana Mais importante Bora nos cinemas Valeu Cinco Tudo que você precisa Meu filho Quatro Tá em tempo Três Dois Um Galera Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado O filme acabou agora Tá super legal Tá super divertido Tá engraçado É diversão garantida Pra toda a família Vale muito a pena assistir Chef Jack O cozinheiro aventureiro Dos melhores cinemas do Brasil A partir do dia 19 de janeiro Vale muito a pena Então já aproveita Se inscreve no canal Dá o like no vídeo Ativa o sininho E tchau Vem assistir Chef Jack Vem